dos Direitos da Mulher, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. Aproveito para agradecer a presença da deputada Andréa de Jesus, da deputada Amanda, para a reabertura dos nossos trabalhos agora no segundo semestre. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.425, de 2024, publicado no Diário do Legislativo em 23 de maio de 2024. Informa que o ofício já foi enviado, ofício nº 1.982, de 2024, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, solicitando o encaminhamento à Corregedoria Geral de Polícia Civil das Notas Taquigráficas da audiência pública realizada em 10 de abril de 2024 pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no debate Medidas contra o Assédio Moral às Mulheres na Polícia Civil. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei nº 1.428, de 2023, em segundo turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria da deputada Andréia de Jesus. Indágua, relatora, a deputada Andréia de Jesus está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidenta. Com a palavra. Parecer de segundo turno, projeto de lei nº 1.428, de 2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em sua forma original, ele altera a Lei nº 24.317, de 2023, que cria o selo Empresa Parceira da Mulher, elencando novas medidas a serem adotadas por essas empresas, interessadas no recebimento do selo. De autoria da deputada Nayara Rocha, aprovada em primeiro turno. Conclusão. Em face do expor, sou opinando pela aprovação do projeto de lei de nº 1.428, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Redação do vencido altera o artigo 2º da Lei nº 24.317, de 8 de maio de 2023, que cria o selo Empresa Parceira da Mulher. Artigo 1º. Os incisos 2 a 7 a 6, e o artigo 2º da Lei nº 24.317, de 8 de maio de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescidos os mesmos artigos, o inciso 8º e o 10º. Artigo 2º, inciso 2º. Apresenta a carta de compromisso, em que consta o planejamento de ações, projetos, programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou privadas, entidades filantróficas, associações, que visam a qualificação profissional, a inclusão e o bem-estar e a manutenção do ambiente de trabalho saudável, a proteção e a integridade física, emocional, e a dignidade da mulher e ao seu desenvolvimento no mercado de trabalho. Inciso 6º, divulgar o benefício do aleitamento materno e manter o local à condição adequada para a amamentação ou coleta de leite materno pelas lactantes. Inciso 8º, garantir às mulheres com deficiência e acessibilidade no ambiente de trabalho nos termos da legislação vigente. Inciso 9º, promover a valorização das mulheres no seu quadro de pessoal, fomentar ingresso, permanência e capacitação profissional e ascensão da mulher na empresa em igualdade de condições com os homens. Inciso 10º, garantir a equidade salarial entre funcionários homens e mulheres sempre que houver isonomia de escolaridade, função e jornada de trabalho. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidenta. Obrigada, deputada Andréia. Em discussão, parecer. Não há discussões, incerta discussão. Em votação. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Na mesa, projeto de lei 45 de 2023, em primeiro turno de autoria do deputado Charles Santos e relatoria sobre minha relatoria. O projeto de lei 45 de 2023 tem como finalidade a sessão gratuita pelas empresas de ônibus, o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado, de passagem para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de desabrigamento, permitindo-lhes retornar ao município de origem ou residência familiar. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a proposta tem fundamento de validade e objetivo é dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal, destacando-se que a Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2026, Lei Maria da Penha, dispôs acertadamente, em seu artigo 35, sexto, quarto, que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das suas respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Ressaltou, no entanto, que a proposição interfere no equilíbrio econômico dos contratos de transporte intermunicipal e implica despesas que, pelo último caso, se faz necessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que não ocorreu. Assim, apresentou o substitutivo número 1, a fim de incluir diretrizes na Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, com o objetivo de garantir à mulher vítima de violência doméstica em situação de desabrigamento e seus filhos menores de idade, o retorno aos municípios de origem e residência familiar. Importante destacar a relevância de toda a norma voltada à proteção da mulher, sobretudo porque os dados estatísticos disponíveis não deixam dúvidas sobre os riscos decorrentes dessa condição no Brasil. Como exemplo dessa triste realidade, e tendo por referência o número de Minas Gerais divulgado no Atos da Violência 2024, publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destaca-se a ocorrência de 272 homicídios de mulheres em 2022, número que superou os 249 casos registrados em 2021, correspondendo a uma elevação de 9,2% do período. Nesse contexto, são muito bem-vindas quaisquer medidas que tenham por objetivo fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres, sobretudo quando vítimas de violência doméstica e familiar, pelo que dispõe, pelo que essa comissão entende, que a proposição merece prosperar nos moldes do substitutivo número 1 da comissão que nos precedeu. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 45 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu relatório. Em discussão, o relatório. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei número 944 de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Alê Portela e de minha relatoria. O projeto de lei 944 de 2023 visa instituir o programa estadual para garantir direitos e inclusão social às mães de filhos raros no Estado. Em sua justificação, a autora argumentou que as mães com filhos raros enfrentam muitos desafios em relação à inclusão social e ao acesso aos direitos básicos. E salientou que na população brasileira acima de dois anos, há 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 8,4% da população do país, segundo dados do IBGE de 2019. Ressaltou ainda que é sobre a mulher que recai o cuidado com os filhos, o que leva a fazer renúncias de ordem pessoal, ainda mais diante de situações complexas, como o de cuidar de um filho com algum tipo de doença rara. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto aborda a matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, sendo que o seu objeto não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual. De toda forma, apresentou ao final o substitutivo número 1, a fim de tornar o vício relacionado à instituição de ações ou programas de natureza administrativa e para viabilizar diretrizes para a declaração dos direitos de mães de filhos com doenças raras. Quanto ao mérito, sob a ótica da defesa dos direitos da mulher, registra-se que são muito bem-vindas quaisquer iniciativas que tenham o objetivo de fortalecer mecanismos de proteção às mulheres, sobretudo frente à tarefa tão nobre e desafiadora quando a de cuidar de filhos com doenças raras. Considerando a complexidade desse contexto, que repercute fortemente sobre as várias instâncias da vida da pessoa cuidadora, é fundamental a adoção de medidas que viabilizem o acesso a direitos que lhe permitem usufruir de melhor qualidade de vida no curso do processo de cuidado. Nesse contexto, vale destacar o papel central exercido pelas mulheres, em especial as mães. Por vezes, nelas se deposita a responsabilidade do cuidado familiar, incluindo o de filho com doença rara, ainda mais quando se considera o papel tradicional das mães como cuidadoras. A respeito, a esse respeito, no decurso do Encontro Regional de Sempre Vivas 2024, em Poços de Caldas, o evento institucional dessa casa foram apresentados dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontam que 85% do trabalho do cuidado com as questões domésticas e realizado por mulheres. Disso se depende que, na maioria das situações, recai sobre elas toda a carga de atividade, cuidado e compromissos conexos, sobrecarregando-as sobre a ótica emocional, física, profissional e social. Assim, quanto ao mérito, entendemos que a proposição é muito bem-vinda e deve prosperar na forma do substitutivo da comissão que nos precedeu. Por fim, considerando que essa comissão também cabe se pronunciar a respeito do projeto de lei 1544, de 2023, anexado à proposição em tela, registramos que os argumentos aqui apresentados também se aplicam a ele, em fase da semelhança que guarda com a matéria em análise. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 944, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu relatório. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, em votação. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Em tela, agora, o projeto de lei... Bom, aprovado o projeto? Desculpa, gente. Projeto de lei número 1982, de 2024, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Soares e demais deputados, de relatoria da deputada Amanda Teixeira Dias. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Amanda Teixeira Dias. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 1982, de 2024. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Relator. De autoria das deputadas e dos deputados, Cássio Soares, Adriano Alvarenga, Ale Portela, André de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Arnaldo Silva, Bela Gonçalves, Binda Ambulância, Celinho Cintrossel, Charles Santos, Chiara Biondini, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Douglas Mello, Dr. João Freire, Dr. Paulo, Dr. Maurício, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, Aleco Pimentel, Leninha Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Asmar, Ludi Falcão, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Marli Ribeiro, Mauro Tramonte, Naera Rocha, professor Cleiton e outros. Projeto de lei, número 1982, de 2024, visa proibir a exposição de imagens inapropriadas de mulheres nos banheiros masculinos e os estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado, tendo sido distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Direito da Mulher, para receber parecer. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposta nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 22, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sob estudo tem como escopo proibir a exposição nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais do Estado de imagens, pôsteres ou representações visuais que contenham conteúdo inapropriado de mulheres. A proposta ainda estabelece a obrigação aos estabelecimentos comerciais de removerem de modo imediato qualquer material que viole tais disposições, prevendo, ao final, a atribuição do Executivo de aplicar as respectivas autuações e penalidades com definição de valores devidos e de tomar as medidas necessárias à regulamentação e ao cumprimento da futura lei. Ao examinar a proposta, a Comissão de Constituição e Justiça, sob o ponto de vista jurídico-formal, observou que inexiste vício de iniciativa nos termos dos dispostos no artigo 66 da Constituição do Estado. Registrou que o tema tangencia a proteção das relações de consumo, matéria sobre a qual o Estado possui competência suplementar, atribuída por força do artigo 29, 5 da Constituição da República. Ao final, considerou que a proposição deixou de fixar as penalidades serem aplicadas no caso de descumprimento da futura lei, exigindo ainda acertos de redação para sanar tais incongruências, apresentou o substitutivo número 1. O projeto reporta-se a temática da discriminação em razão de gênero e visa, de maneira expressa, contribuir para o enfrentamento desse comportamento no Estado. Esse intento é ressaltado, inclusive, na justificação do projeto, que afirma a necessidade de assegurar-se que os estabelecimentos comerciais sejam livres de conteúdos que possam contribuir para a objetificação, a sexualização, a satirização, a representação inadequada das mulheres, de modo a garantir que esses ambientes sejam mais respeitosos, igualitários e condizentes, portanto, com os princípios fundamentais da dignidade humana e da igualdade de gênero. Para a análise do mérito, a cargo dessa comissão, cumpre-se, no início, lembrar que documentos internacionais enfrentam historicamente a questão, notadamente, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAL, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1979, assinada pelo Brasil em 1981, ratificada por decretos federais posteriores, a CEDAL já ecoava o princípio da não discriminação, proclamando que todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade, direitos, sem distinção alguma, inclusive de sexo. Do mesmo modo, ressaltava que a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade, direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade, da família, dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e a comunidade. Ao designar a discriminação contra a mulher, a Convenção a definiu como toda de extinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício pela mulher, independente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades. Fundamentais nos campos políticos, econômicos, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. E com assertividade estabeleceu entre os compromissos a serem assumidos pelos Estados signatários a adoção de medidas para modificar os padrões socioculturais da conduta de homens e mulheres convistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseadas na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. A CEDAL, em que, pese editada há 45 anos, continua a nos nortear e referenciar em relação ao tema, essencialmente porque se mantém contemporânea e aplicável no contexto de discriminação da mulher ainda vivenciando a atualidade. Internamente, a Constituição Federal anuncia a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, bem como preceitua entre seus objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Garante bem assim a todas as pessoas o direito fundamental à inviolabilidade, da honra e da imagem. Aliás, à luz do texto constitucional, a Lei Federal nº 11.340, de 2016, Lei Maria da Penha, também impõe o desenvolvimento de políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-la de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A partir de uma perspectiva mais abrangente e tendo em vista o escopo desse marco normativo, importa indicarmos a aplicabilidade a esse comando legal em todas as situações e relações sociais, para além do chamado âmbito privado. Nesse sentido, concordamos que a disseminação de imagens ou de representações pejorativas e disseminatórias da mulher de fato acarretam, segundo já enfatizado, na justificação do projeto, a normalização da objetificação, a hipersexualização do corpo feminino, deslocando e reduzindo as mulheres a passiva posição de mesos artigos de desejo propensos nessa lógica de serem cobiçados, consumidos, aproveitados, usados, violados. Anota-se que não raramente tais imagens vinculam a mulher a bebidas alcoólicas ou a outras formas e momentos associados ao prazer masculino, reforçando e reproduzindo estereótipos de sensualidade e beleza feminina. Registramos que estudo científico tem demonstrado que a exposição frequente à pornografia pode gerar resultados negativos sobre a saúde mental e sobre os comportamentos dos indivíduos. Dessa forma, além de contribuir para a manutenção de comportamentos sexistas, essas representações concorrem para a naturalização e perpetuação de estereótipos degradantes e desumanizadores, para a distorção da percepção da sexualidade e das relações interpessoais, bem como para a dessensibilização sistemática relativamente à violência contra a mulher, seja sexual e à física, seja psicológica e moral. Assim sendo, enaltecemos a iniciativa do conjunto parlamentar responsável pela autoria da proposta e reafirmamos nosso apoio ao projeto. Entendemos que ele se alinha com os princípios constitucionais de proteção da dignidade da pessoa humana e mostra-se relevante, protegendo e contrapartida a integridade feminina. Por fim, inferimos a oportunidade de aprimorar o conteúdo sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça, exclusivamente para o texto em relação à técnica legislativa que fazemos por meio da apresentação do substitutivo número 2. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1982-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Proíbe a exposição de imagens que contenham o conteúdo inapropriado de mulheres nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica proibido nos banheiros masculinos de estabelecimentos comerciais do Estado a exposição de imagens, pôsteres ou qualquer representação visual que contenha conteúdo inapropriado de mulheres. Os estabelecimentos a que se refere Caput deverão remover dos banheiros masculinos qualquer tipo de material que viole o disposto nessa lei. O descumprimento do disposto dessa lei acarretará a aplicação das penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 3º. Os procedimentos necessários à aplicação das penalidades a que se refere o artigo 2º serão definidos em regulamento. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da publicação, sala de comissões. Pronto. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Sobre a mesa, projeto de lei 2027 de 2024, em primeiro turno, de autoria do deputado doutor Jean Freire e de minha relatoria. O projeto de lei 2027 de 2024 visa criar a política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento de endemotriose, que objetiva o desenvolvimento e a execução de políticas públicas para assegurar tratamento integral e adequado às mulheres diagnosticadas com essa doença, consoante o seu artigo 1º, os artigos 2º e 3º da proposição, contém, respectivamente, os objetivos e as ações da referida política. O artigo 4º dispõe sobre o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde, SUS, com abordagem multidisciplinar dos profissionais capacitados da área de saúde, exames complementares, assistência farmacêutica e modalidades terapêuticas reconhecidas, inclusive, com a possibilidade de adoção do formato de telesaúde, nos termos da Lei nº 14.510, de 2022. O artigo 5º prevê ações educativas nos meios de comunicação e em estabelecimentos de saúde e similares, conforme o disposto na Lei nº 14.324, de 2022. E o artigo 6º, apoio aos municípios na implementação dos centros de referência de tratamento da endometriose. O artigo 7º estipula que o Poder Executivo ofertará treinamento e habilitará os médicos que atuarem no SUS para diagnóstico de endometriose, podendo instituir protocolo para diagnóstico e tratamento da doença. Por fim, o artigo 8º trata da vigência da lei. Na justificação, o autor apresenta a definição da endometriose conforme a Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva e Avaliação do Ministério da Saúde, que aponta como doença crônica que regride espontaneamente com a queda da produção de hormônios femininos, o que pode ocorrer com a chegada da menopausa ou com a utilização de medicamentos que suspendam a menstruação. Ainda segundo o autor, lesões maiores, em geral, devem ser retiradas cirurgicamente e a remoção dos ovários e do útero são alternativas do tratamento para mulheres que já tiveram filhos, os filhos que desejavam. A justificação traz também dados relativos ao número de mulheres com endometriose no mundo, quase 180 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil, cerca de 7 milhões. Salienta, porém, que tais números talvez não sejam absolutos, pois culturalmente acredita-se que cólicas são normais durante o período menstrual, o que estigmatiza a endometriose como uma doença da mulher moderna e dificulta a prevenção e o tratamento. Nesse sentido, o autor esclarece sua preocupação. As cólicas menstruais podem ser os mesmos sintomas da endometriose. Os estudos apontam que 57% das pacientes têm dores crônicas, com mais de 30% dos casos levando à infertilidade. Além disso, há o risco de os tecidos do endometrio se espalharem para os órgãos e causarem sintomas ainda mais graves e incapacitantes, tais como obstrução intestinal, sangramento nas fezes, dificuldade para urinar ou respirar e desconforto nas relações sexuais. Em certos casos, as dores abdominais intensas e recorrentes podem levar à dependência de analgésicos fortes e anti-inflamatórios, o que implica a ocorrência de efeitos colaterais devido ao uso excessivo desses medicamentos. Conclui o autor que os impactos negativos, tanto para a saúde das mulheres acometidas por essa doença, como sintomas adicionais, como fadiga, cefaleia, distúrbios emocionais, psicológicos e do sono, como para todo o sistema de saúde. O projeto de lei 2.227 de 2024 é pertinente e oportuno, e, portanto, merecedor de concluir seu ciclo de tramitação nesta casa legislativa de forma exitosa. Reiteramos a importância das mudanças promovidas pela comissão que nos antecedeu. Contudo, ainda vislumbramos a necessidade de um breve refinamento na proposição, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 2, que incorpora integralmente o teor do substitutivo número 1. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2027-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 apresentado a seguir. Substitutivo número 2. Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose será formulada e implementada com a observância dos seguintes objetivos. 1. Promover a divulgação de ações preventivas terapêuticas e reabilitadoras relacionadas à endometriose. 2. Contribuir para o desenvolvimento de políticas que possibilitem um acesso universal e equitativo aos serviços públicos disponíveis para o diagnóstico precoce. 3. Garantir a democratização de informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos existentes nas áreas de endoscopia ginecológica e endometriose. 4. Sensibilizar todos os setores da sociedade para que compreendam e apoiam as mulheres com endometriose, principalmente nos ambientes do trabalho. 5. Divulgar, prestar informações e apoiar as mulheres que buscam alternativas para a infertilidade. 6. Sexto, assegurar acesso a todos os exames necessários para o diagnóstico das mulheres com sintomas de endometriose. 7. Asegurar tratamento integral e adequado às mulheres diagnosticadas. Artigo 2º. Na implementação da política de que se trata essa lei, poderão ser abordadas, poderão ser adotadas as seguintes medidas, entre outras. 1. Divulgação e esclarecimento sobre sintomas e tratamentos disponíveis. 2. Incentiva a pesquisa científica sobre a endometriose para desenvolvimento de tratamento mais eficaz. 3. Realização de parcerias com entes públicos e privados para o desenvolvimento dos tratamentos. 4. Acesso a todos os exames necessários para o diagnóstico das mulheres com sintomas. 5. Acesso universal e equitativo aos exames necessários e a tratamento na rede pública estadual para mulheres diagnosticadas com endometriose. 6. Acompanhamento da mulher diagnosticada com endometriose por uma equipe multidisciplinar especializada. 7. Orientação psicológica e suporte às pacientes. 8. Tratamento médico adequado na rede pública, capacitação dos profissionais de saúde e instalação físicas adequadas. 8. Artigo 3. Para a mulher diagnosticada com endometriose, o Estado garantirá o acesso. 1. A atendimentos multidisciplinar por equipe composta por profissionais capacitados da área da saúde, conforme a gravidade da doença. 9. A exames complementares. 10. A assistência farmacêutica. 10. A modalidades terapêuticas reconhecidas. 5. A procedimentos cirúrgicos para retirada do tecido endometrial localizado fora do útero. Parágrafo 1. Os exames, medicamentos, modalidades terapêuticas e procedimentos cirúrgicos de que se trata essa lei serão definidas em regulamento. Parágrafo 2. Para assegurar o disposto nesse artigo, poderá ser utilizada a modalidade de prestação de serviço de saúde à distância, nos termos da Lei 14.510, de 27 de dezembro de 2022. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu relatório. Em discussão, o parecer. Para discutir, com a palavra, deputado Dr. Jean Freire, autor do projeto de lei. Oi, oi. Obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria, primeiramente, de agradecê-la, parabenizá-la pelo relatório. Se eu não me engano, há poucos dias atrás, eu fui relator de um projeto de vossa excelência na Comissão de Justiça, de Menopausa Feliz. É muito importante a gente trazer para essa casa esses projetos, pautando a saúde, de uma maneira geral, mas pautando a saúde da mulher. Eu queria pedir às colegas deputadas o voto para esse projeto e dizer um pouco como surgem esses projetos. Essa doença que nós sabemos que acomete mais de 7 milhões de mulheres e esse número, com certeza, existe uma subnotificação, uma vez que, hoje em dia, essa que é a chamada doença da mulher moderna, hoje em dia, que está faltando mais atenção. É costume a mulher, na menopausa, sentir cólica e as pessoas costumam dizer que é algo comum sentir cólica. E, muitas vezes, o principal sinal, o principal sintoma é a cólica na mulher que tem endometriose. Eu me lembro, logo quando cheguei em Itaubim, para atuar como médico, e nós vimos aqui que, muitas vezes, a cura, a retirada do útero, a estereotomia total ou subtotal com retirada de ovários, mas essa doença acomete muito as mulheres na idade fértil. E, quando você vê uma mulher em plena idade fértil recorrer e pedir, implorar para que a gente encaminhe para uma estereotomia e uma oforectomia bilateral, isso é doloroso, isso é triste. E o correto é fazer de tudo, ainda mais uma mulher que quer ser mãe, que quer gerar um filho, quer gerar uma filha. E é triste quando a gente vê algumas situações sendo mais publicizadas, quando alguém conhecido nacionalmente, mundialmente, alguém do meio das artes ou da política, em alguns casos, tem uma patologia. No momento que uma pessoa tem uma patologia, essa pessoa é conhecida em todo o país, às vezes os olhares se tornam para aquela patologia. E eu quero lembrar aqui matérias que falam da cantora, conhecida mundialmente, a nossa querida Anitta, que foi diagnosticada em endometriose. E aí os olhados se voltam para isso. É uma doença, sem sombra de dúvida, como muitas doenças nesse nosso país, que tem um aspecto socioeconômico. Quem não tem o acesso ao tratamento, ao diagnóstico e posterior tratamento, muitas vezes não vai nem saber que teve endometriose e passa, enquanto não chegar a menopausa, passa sentindo dores, dores e dores e dores. Então, eu, em nome de amigos, amigas, quero aqui agradecer a Poliana, que está ali fazendo a filmagem, que contribuiu muito para esse projeto e tantos outros projetos. Obrigado, Poliana. Em nome de tanta gente que sofre de endometriose e que nos procura no dia a dia que eu ofereço aqui esse PL, que eu dedico esse PL e peço apoio das colegas deputadas em nome de todas as mulheres desse nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jean Freire. Aproveito aqui esse momento de discussão do parecer para parabenizar a vossa excelência pela elaboração desse projeto, que sabemos de uma urgência grande e de grande impacto na vida das mulheres. Como o senhor mesmo destacou, nós temos uma convergência dessa preocupação. Os projetos que tramitam nessa casa, que falam sobre menopausa, sobre climatério, tem muita convergência e conexão com a questão da endometriose. Portanto, fica claro e nítido o quanto a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, contando com a parceria de todos os componentes dessa comissão, o senhor faz parte também da nossa comissão, mas, sobretudo, com parlamentares comprometidos com a vida das mulheres, num contexto onde a perspectiva da ampliação da vida da nossa população, quanto mais vida nós temos, esses problemas também impactam mais, porque tem a ver com esse período do climatério de menopausa, que, antigamente, talvez as mulheres não viviam tanto, porque não chegavam a essa fase. Então, ao mesmo tempo em que se aumenta a expectativa de vida, alguns problemas vêm junto, e, nesse sentido, a política pública precisa acompanhar e oferecer estratégias de cuidado integral para as nossas mulheres. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos, com certeza, colocar agora em parecer, em votação. O parecer, mas, antes, eu devolvo a palavra. Senhor presidente, é só para complementar aqui, que as pessoas podem estar em casa nos ouvindo. O endométrio é uma parte, a parte interna do útero. E, no momento da menstruação, há uma descamação do endométrio. Então, a endometriose é como se fosse um endométrio em outras partes do corpo também. Pode aparecer em outras partes do útero, do ovário, pode aparecer no intestino, pode aparecer no pulmão, levando a dificuldade respiratória. Então, durante, para as pessoas entenderem em um palavreado mais simples, é como se, a cada mês, quando a mulher vai menstruar, ela menstruasse em outras partes do corpo. Às vezes, tem um sangramento no intestino, no estômago, no pulmão, como eu disse, levando a outras dificuldades. No joelho, levando a dores crônicas no joelho, as pessoas pensam que é outra situação. É como se a pessoa, se a mulher menstruasse em outras partes, um sangramento, onde não era para ter um sangramento. Levando, às vezes, a se confundir com o abdômen agudo. Então, a dor não se localiza só no abdômen, naquele momento. É onde estiver esse tecido endométrio, ali no corpo da mulher. Doutor Jean Freire, antes de entrar em votação, queria aproveitar aqui a oportunidade com a nossa equipe técnica e propor que a gente faça conjuntamente o pedido de uma audiência pública para debatermos esse assunto. O projeto ainda vai tramitar aqui na casa. A gente podia se debruçar aqui na nossa comissão, organizar uma data para falar sobre isso, que é muito importante dar conhecimento, contribuir com informações da perspectiva da nossa população. Topa assinar conjuntamente? Ok. Equipe técnica, que puder providenciar, por favor, requerimento para audiência pública sobre endometriose. Em votação, o parecer, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de diversos deputados, farei a leitura em bloco para a aprovação. Requerimento de comissão número 10.027 de 2024, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer, nos termos do artigo 103.3.d. do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de repúdio ao procurador do Estado, Bruno Rezende Rabelo, pela agressão à funcionária no cinema do Shopping Diamond Mall, bairro Lourdes, em Belo Horizonte, ocorrido no dia 8 de julho. Requerimento número 9.903 de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer, seja realizada audiência pública para debater as violências sofridas pelas mulheres em regiões de empreendimentos minerários. Esse é um encaminhamento da 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu no dia 5 de julho de 2024, e debateu os impactos socioambientais decorrentes de pesquisas e da exploração de lítio nos municípios localizados no médio Jequichonha. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passo agora à presidência para a deputada Amanda, para a leitura e aprovação de requerimentos de minha autoria. Passo à leitura dos requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos. As deputadas... Ah, tá, desculpa, tá errada. Vamos lá. Requerimento em comissão número 10.047 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Efésios dos Direitos da Mulher. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos de artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada visita ao Hospital Odilon Beres, no município de Belo Horizonte, para conhecer a realidade de atendimento no hospital, em especial relativa ao projeto ONINHA, iniciativa do Centro de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias, voltada para grávidas com doença falciforme. 10.046 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As deputadas que esta subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater para lei número 24.767 de 28 de 5 de 2024, que dispõe sobre a atenção integral à saúde das pessoas com doença falciforme. e outras hemoglobinopatias no sistema único de saúde e das outras providências. 10.045 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3a, do regime interno, seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, CRMMG, pedido de providências para investigar as circunstâncias do óbito de Vitor Henrique Nascimento Aguiara, ocorrido em 9 de 4 de 24, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Verificando se houve negligência na priorização de atendimento da criança, em razão da concomitância no paciente do quadro de anemia falciforme e dengue. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o link www.almg.gov.br, atividade parlamentar, comissões de reunião e demais, com inteiro teor da décima reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na qual o caso de Vitor foi denunciado. Excelentíssimo, seu presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que este subscreve que requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, MS, pedido de providências para que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS seja disponibilizado às mulheres durante seu período de climatério-menopausa, amplo tratamento hormonal, que contemple, quando necessário, a oferta de estrogênio, bioidêntico, viés oral, gel ou transdérmica, bem como progestagênio, viés oral ou transdérmica, com o objetivo de promover a saúde das usuárias de modo pleno. Por oportuno, esclareça-se que esta solicitação, reitero o pedido anteriormente feito no requerimento nº 11.348 de 22, encaminhado ao MS por este Parlamento, por meio do ofício 1.392 de 22 da Secretaria-Geral da Mesa, e que ela decorre da 13ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 16 de 7 de 24, com a finalidade de debater o projeto de lei nº 3.795 de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Sinqueira, que institui o Dia Estadual da Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa. 10.028 de 24. Excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3a do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde esse pedido de providências para que seja realizada pesquisa acerca das mulheres com menopausa precoce, de modo a subsidiar ações e políticas públicas destinadas especificamente a esse segmento da população de preferência em caráter preventivo e continuado. Haja visto os diversos efeitos negativos que essa condição impõe em suas vidas física e psíquica e, consequentemente, os muitos impactos nos gastos públicos com a saúde. Requer esclareça-se nesta solicitação que ela decorre da 13ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 16 de 7 de 24, com a finalidade de debater o projeto de lei nº 3.795, 22, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa. 10.146, 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater, sob a perspectiva dessa comissão, os impactos causados na vida das mulheres e suas famílias pelo agravamento dos efeitos da crise climática no Estado. 10.147, 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada e o deputado que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater consoante a alínea C, do inciso 22 do artigo 102 do Regimento Interno, Políticas Públicas destinadas ao diagnóstico e ao tratamento das mulheres com endometriose, tendo em vista a tramitação nessa casa legislativa do projeto de lei número 2027, 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo, SEGOV, e à Secretaria de Estado de Saúde, SS, pedido de providências para assegurar na próxima revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PP-AG o financiamento para as políticas de saúde bucal da população com prioridade para ações de promoção da saúde, prevenção das crianças, adolescentes e gestantes em cumprimento às leis número 12.080, de 1996, 13.444, de 2000, 13.802, de 2000 e 15.677, de 2005, relacionadas à saúde bucal, ressaltando-se que este requerimento constitui desdobramento da nona reunião extraordinária da comissão realizada em 27.06.2024, que teve por finalidade de debater a importância do cumprimento pelo Estado da legislação relativa às políticas de saúde bucal para as mulheres, especialmente para gestantes, bem como para crianças e adolescentes. Isso aqui já foi... Ah, está. Em votação aos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Muito obrigada, deputada Amanda. Encerrada aqui, então, as votações, os requerimentos. E, antes de encerrar a nossa sessão, eu queria dizer aqui para vocês da alegria do retorno das nossas atividades aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, agora iniciando o segundo semestre de 2024. Tivemos hoje a primeira reunião com muito conteúdo, com projetos importantes aprovados, e também com requerimentos que vão fazer com que a comissão tenha aí as audiências públicas para também tratar assuntos de interesse da nossa população. Mas eu juro para vocês que eu queria, nessa primeira reunião, começar falando apenas de coisas boas e positivas que têm acontecido na nossa sociedade, em especial trazer aqui um retrospecto do sucesso nas Olimpíadas, como nós tivemos agora as medalhistas, a Beatriz Souza no judô, também o destaque das nossas ginastas, em especial a Rebeca Andrade, que é a maior recordista olímpica da história do Brasil. Inclusive, doutor Jean, registrar aqui, com muita alegria, nós protocolamos hoje o requerimento 7.860 de 2024, que concede o título de cidadã honorária do Estado de Minas Gerais à Rebeca Rodrigues Andrades, pelos inestimáveis e inigualáveis êxitos nos exercícios da ginástica artística, tornando-se a primeira medalhista, medalhista, a maior medalhista olímpica da história de um país e uma grande inspiração e referência para todos os mineiros e mineiras, em especial para as mulheres negras e periféricas. Contei aqui com a assinatura da vossa excelência e também de outros demais colegas deputados. Eu quero agradecer e, muito em breve, vamos organizar aqui a entrega desse título. Mas eu queria trazer só boas notícias, gente, mas eu preciso falar de uma situação muito preocupante no nosso Estado, no nosso país, e que nos traz a tomada de falar sobre, aqui na nossa comissão, até para que possamos pensar as políticas públicas. É inadmissível e é absurdo o número de mulheres vítimas de violência doméstica no nosso Estado. 415 mulheres sofrem violência doméstica por dia no Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo Estado no ranking do feminicídio no país. 183 mulheres foram mortas por serem mulheres no ano de 2023. Um crescimento de 4,6%. basta, chega, não podemos aceitar esses dados. Não vamos nos calar, até que todas as mulheres tenham direito a uma vida plena e a garantia plena dos seus direitos básicos fundamentais. Porque viver, viver é muito mais que sobreviver. A maioria de nós, mulheres, sobrevivem em uma sociedade que ainda amarga as heranças do machismo, do patriarcado e do racismo. Esse é o lema do meu mandato. E nós lutaremos diariamente por direito e dignidade, por uma promoção e proteção de oportunidades para as nossas mulheres. Essa é uma responsabilidade que não é apenas minha, que não é apenas sua, doutor Jean, mas é de toda a nossa sociedade. Precisamos fazer uma mudança cultural para superarmos o machismo e o patriarcado, que é prejudicial para todos. homens e mulheres. E, sobretudo, a luta contra o racismo, porque a maioria das mulheres mortas pelo feminicídio, agredidas pela violência doméstica e familiar, a maioria das mulheres são mulheres negras. Precisamos promover a concretização e a conscientização de uma sociedade livre de violências. Por isso, esse mês marca a campanha do Agosto Lilás, o mês de conscientização e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esse mês também é o mês que fazemos alusão à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2026, e que, neste ano de 2024, atinge a sua maioridade e que completa 18 anos. A pesquisa data-senado revela que 75% das brasileiras afirmam conhecer um pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha. Por isso, o Agosto Lilás tem o objetivo de intensificar a divulgação sobre a legislação, sensibilizar sobre a gravidade da realidade da violência e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. Para colaborar com esse processo de popularização de todo o conteúdo previsto na Lei Maria da Penha, sou autora da Lei 24.233, de 2022, que institui o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas estaduais. Para educar meninos e meninas, mas, sobretudo, meninos, sobre os tipos de violência, como denunciar e, principalmente, mostrar a responsabilidade que cada um de nós tem para enfrentar esse problema. E eu insisto na importância de dialogar sobremaneira com os meninos, os futuros homens da nossa sociedade, porque essa violência é majoritariamente praticada por homens. Homens que reproduzem comportamento, que viram seus avós, seus pais, seus tios, seus vizinhos praticarem com suas mulheres e acham normal, natural, reproduzirem esse comportamento. Só que não. E essa comissão tem o compromisso de difundir os tipos de violência e de chamar a atenção da nossa sociedade para protegermos, sim, as nossas mulheres, mas, sobretudo, para criarmos um ambiente saudável, respeitoso e digno para todos nós. Assim, damos, então, o start às nossas campanhas do Agosto Lilás para alivarmos todas as mulheres de toda e qualquer violência. Nesse sentido, doutor Jean, quero também destacar o quanto a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se faz parceira dessa luta. Por aqui, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, como no plenário, temos aprovado várias leis, fortalecimento de várias políticas públicas, buscando a proteção e a promoção das nossas mulheres. Vossa Excelência faz parte desse trabalho conjunto e eu quero aqui cumprimentar todos os deputados e todas as deputadas que também têm nessa causa uma causa fundante para que tenhamos uma sociedade que, de fato, seja justa, igualitária para todos e para todas. Com a palavra, deputado doutor Jean. Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a nossa ginástica olímpica, Rebeca, também. Parabenizar a Vossa Excelência pela proposição apresentada a ela. E dizer que fico muito feliz, Sra. Presidente, que faz parte do Comitê Olímpico Brasileiro, junto com essas meninas, a minha sobrinha, que é gestora de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, está lá junto com as nossas atletas brasileiras. Então, fico muito feliz por ela também. Vou, inclusive, convidá-la para, no dia, estar aqui presente. Qual o nome dela, doutor Jean? Tatiana Freire, mora em São Paulo. Vamos propor, então, um voto de congratulação para a sua sobrinha. Como é que é o nome? Tatiana Freire. Vamos assinar conjuntamente. Parabéns, porque nós sabemos também que o resultado das nossas ginásticas, como de qualquer atleta de alto nível, não se dá apenas pelo desempenho individual. Há toda uma coletividade das colegas atletas, mas também da equipe multidisciplinar que se faz presente ali. E eu sou autora, doutor Jean, de um projeto de lei aqui também, na nossa casa, que busca fortalecer e ampliar a participação das mulheres nos esportes. Então, esta Olimpíada me deixou muito feliz, porque nós temos a maior delegação feminina da história e temos as mulheres liderando o quadro de medalhistas também dessas Olimpíadas. Então, que bom que nós vamos poder somar esforços nessa luta. Logo em breve, um projeto também aprovado aqui na casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.